Eu quero recuperar o que foi dito há uma semana atrás pelo nobre líder Eunício Oliveira, quando então nós estávamos na apreciação da medida provisória 590. Era dito aqui, nós fizemos aqui um apelo aos demais líderes para que possamos votar sem abrir precedentes. O líder Eunício foi mais adiante. Já houve um entendimento entre todos os demais líderes para que votemos sem abrir precedentes. Essa é a segunda medida provisória. A segunda medida provisória também poderá ser votada, se V. Ex. entender assim, sem abrir precedentes. Reitero, sem abrir precedentes. Estamos diante do precedente, porque há um entendimento com os demais líderes, uma vez que ela vence amanhã pela manhã. Mais adiante, foi o líder Eduardo que destacou. Quero agradecer, V. Exª, pela agilidade do dia de ontem, como já foi destacado aqui pelo líder Eunício e por outros líderes. Foi muito importante para o Senado que tivesse, no dia de ontem, recebido essa MP. Ou seja, o precedente está ocorrendo. E agora o precedente não é de um dia, o precedente é de horas. Oito horas da manhã o plenário da Câmara votou e nós estamos votando aqui. Sr. Presidente, não se trata aqui, não se trata aqui do mérito da medida provisória. Não se trata se a medida é importante ou não para o país. Mais importante para o país é o Parlamento, é o Senado Federal. E o Senado Federal, se aprovar essa medida provisória hoje, está sendo aviltado em suas atribuições. Está sendo submetido ao Executivo. E isso não pode, não em hipótese alguma, ser admitido. Eu quero concordar com o senador Randolph nesse aspecto e dizer mais uma vez que a excepcionalidade não pode e não vai transformar em vício. Essa excepcionalidade não pode se transformar em vício. E aí E aí